Em primeiro lugar, é uma honra, uma satisfação receber a autoridade máxima do Poder Judiciário de São Paulo, o desembargador Manuel Pereira Calças. É um prestígio para a nossa comarca, evidentemente. E eu acho, embora já estejamos aí no último semestre da gestão, ainda é possível avançar em algumas questões que são as mais aflitivas do momento, uma conjuntura maior, que vai para muito além do Judiciário em si, uma fase de crise econômica, nós temos restrições de pessoal, e é claro, foram muitas aposentadorias, precisamos de reposições, isso passa por orçamento, é evidente. Também no aspecto predial, físico, uma série de avanços que estão encaminhados e estamos na expectativa de boas notícias hoje, provindas do presidente do tribunal. A comarca de Santos, evidentemente, é uma comarca de peso, não sem motivo, é a sede da primeira circunscrição judiciária do Estado de São Paulo, uma comarca que tem muita história e tradição. Por aqui passaram fenomenais magistrados, que se tornaram grandes desembargadores, são grandes homens públicos, e eu acho que esse prestígio nos beneficia sim, porque, na verdade, ele é o reconhecimento de muito trabalho desenvolvido por muitos profissionais abnegados que passaram por aqui, juízes, servidores. Eu sou otimista, digamos assim. Desembargador, o senhor já em fim de gestão vai deixando um judiciário num momento muito delicado, com juízes sendo agredidos nas suas funções. Qual é esse sentimento, doutor? É um sentimento que não é o judiciário sendo agredido. É uma época de turbulência em que há movimentos na própria sociedade de intolerância política e ideológica. Na verdade, não são os poderes executivos, judiciais e legislativos que sofrem ataques. Na verdade, não são as pessoas que esqueceram que, na verdade, o diálogo é importante em qualquer grupo social. No dia em que todos entenderem que é importante conversar, parlamentar, dialogar e deixar as diferenças de lado, isso não acontecerá mais. Na verdade, nós precisamos voltar a pensar que trocar ideias, trocar reflexões é importante no dia a dia. A vida em sociedade exige que as pessoas pensem diferente e pensar diferente não pode ser meio de reação, de contra-reação e de disputas. Na verdade, a troca de ideias é importante para que a gente possa evoluir na nossa vida.